E agora temos o Baiano Filho, que está fazendo um belo trabalho, está presente, abraçou a nossa região. E eu lovo a ele e já elogiei ele de público. Que ele continue assim, porque vamos começar uma nova página da história da região do Araguaia e nós vamos precisar muito dele. Baú, estou escrevendo um recado aqui. Eu acho que o Baiano tem feito aí o que muitos outros deputados não fizeram, mas ele tem muito ainda para fazer também. Tem que começar a mandar emenda para cá, que o pessoal está criticando ele já nessa questão. Você mandar um abraço aqui para o nosso prefeito Gaspar, diz que ele está assistindo lá em Goiânia. Obrigado Gaspar por estar ligado com a gente. Acho que terça-feira ele vai estar aqui ao vivo com a gente. A sua neta, a Lara Almeida Rachid, está acompanhando a entrevista também via internet e manda um beijão para o avô. Gente, que fantástico esse negócio de internet, né? A gente consegue ir para o mundo afora. O vereador Tavares de São Félix está assistindo em Goiânia também, está parabenizando o Baú e a sua equipe. Aí, Baú, você está dando audiência aí. Vou trazer você mais vezes aqui. A minha netinha Lara, eu mando um abraço para ela, está em Tumbiara. Está lá em Tumbiara. E o Gaspar também é um pioneiro da política aqui. Lembro quando ele foi prefeito, uma luta, depois ele ficou fora uns tempos, voltou e foi reeleito. Foi o único prefeito reeleito dessa região toda. Hoje o povo está tão experiente, eu falo, para ganhar tem que ser uma pessoa excepcional. E o Gaspar tem essa qualidade. Ele é um cara humano, simples, trabalhador. Eu vejo ele, ele não para. Eu admiro o Gaspar e desejo sorte para você, Gaspar, nessa nova administração. Você está vendo minha entrevista aqui, vamos unir nossas forças. Esse grande município de Confresa, São Félix ali, mas nós vamos fazer o melhor possível. E o Tavares, que está lá em Goiânia, nosso vereador, foi reeleito, um grande vereador. Senhor, nosso companheiro do PMDB, desejo sorte para você, Tavares. Como é que é o nome do nosso amigo que está aí? O Francisco Alves, faz parte da minha equipe, vem me acompanhando. Chico Alves foi vice-prefeito de São Félix. Ele participa desses movimentos o tempo todo. Ele adora política. E quando eu saio, ele está sempre comigo. E o Francisco Alves está mandando um abraço aí para o Gaspar, então também. Diz que conhece o Gaspar há muito tempo, tá, Gaspar? Está te mandando um abraço aí também. E obrigado aí aos outros, o outro pessoal que está te acompanhando. Quem que é? É o Zico, o Leonardo. Mas cadê o Zico? O Zico não está aí entre esses três não, né? O meu compadre... Eu falei, o Zico, ele cresceu e diminuiu de tamanho, assim, dos lados? Foi, cresceu de lado. É, Zico. E o compadre Bosco também está aí me acompanhando, né? Então, uma pequena equipe que está nos acompanhando aí. Obrigada pela presença de todo mundo aí. Venham mais vezes, né? Essa aí vai ser a primeira de muitas. Eu ainda quero fazer aqui uma roda aberta, quero convidar os atuais prefeitos, quero convidar prefeitos antigos. Eu gosto desse entrosamento aí. O pastor Jonathan Batista também está ao vivo, ligado aí na TV online, lá em São Félix. Ele está perguntando, como pastor que o apoiou, qual é a proposta de governo aos evangélicos? Está mandando abraço e desejando boa sorte a você. É, o pastor Jonas realmente, desde o primeiro momento, me apoiou. A Priscila, filha dele, nos ajudou muito lá. E um homem de muito respeito, uma grande liderança evangélica. E a nossa região, o município de São Félix, 45%, 46% são de evangélicos. E é uma força política considerável, né? E nós temos um projeto, que eu não vou dizer, eu nem sei dizer, porque depois que assumi, eu já dei a minha palavra para eles. Vamos reunir as igrejas, não só as evangélicas, católicas e outras denominações, para a gente criar um projeto, assim, uma coisa, é uma força muito grande, pode nos ajudar muito para criar de jovens e de adolescente, contra a droga. Tem um campo vasto aí, que nós podemos usar a força das nossas igrejas, de todas elas, para ajudar a corrigir distorções nesse meio. Na área social, as igrejas têm pessoas preparadas, que muitas vezes fazem isso voluntariamente, sem custo para o município. Então, eu vejo essa força. O que precisa é nós nos organizar, formar uma comissão, uma forma, um conselho, e aproveitar todas essas igrejas, não só da sede do município, tem igrejinha espalhada nesse território todinho. Você vai na greba, vai para todo lado, tem uma igrejinha evangélica. Então, isso é muito bom. Eu acho que é uma força que está adormecida, que nós podemos aproveitar. E você falando isso aí, eu também penso que a igreja, o Baú, independente da denominação, ela tem esse papel social fundamental. Porque enquanto a pessoa está na igreja, ela não está bebendo, ela não está usando droga. Muitos são recuperados dentro dessas igrejas, né? Pessoas que tinham a vida aí viciada, e aí pega um pastor, pega os obreiros, o padre, as pessoas envolvidas realmente se preocupam com o próximo, e como você disse, acabam fazendo isso gratuitamente, né? A serviço aí de Deus e melhorando a nossa sociedade. Eu fico imaginando o que seria um mundo sem as igrejas, sem a fé. Então, às vezes, muita gente critica. Ah, porque é evangélico, ah, porque é católico, ah, porque é isso, porque é aquilo. Não, eu acho que todos têm um papel fundamental na sociedade. E ai da sociedade se não existisse isso tudo que existe aí. A coisa seria bem pior do que já é. A doutora Daniela está perguntando aqui, o que você vai fazer com a água que vaza 12 anos, a iluminação do aeroporto e o asfalto do Banco do Brasil? Falar dessa água, não arrumou lá ainda? Até hoje. Nós estivemos lá no mesmo dia em que o... É porque eu acho que nós não temos em arquivo, mas... Não tem, né, o Asda? Aquela entrevista que a gente fez com o Filemon? Em arquivo, acho que não vai ter, né? Ele tinha dito que ia arrumar a água, não sei em quantos dias, que o projeto estava aprovado e tal. Essa reclamação da água, nós já fizemos umas três matérias lá, que o pessoal ligou aqui, enviou foto, porque o problema lá é seríssimo. Essa água, ela vaza diariamente da caixa de água lá, onde armazena aquela água, e chega na... Tem umas valas assim, em frente à casa das pessoas, onde as pessoas tiveram que fazer ali umas espécies de ponte, inclusive, mini pontes, para poder ter acesso à casa das pessoas. E ali diz que já teve vários acidentes, as casas sofrem problemas, porque devido à umidade que fica no chão, acaba prejudicando a estrutura da casa. Problema sério, hein, Baú? Vamos ver se você consegue resolver. O problema dessa água não é só a água vazar. O problema é que essa água é proveniente da retrolavagem, dos resíduos que vêm na água tratada. Então, ali não é só a água. Ali tem produtos químicos nessa água. E eu acho que o município... Não é possível que o município de São Férgio está a poder resolver o problema de água, né? Como eu falei, tem minis pontos ali, as pessoas, para ter acesso à casa, tem que ir. É verdade. Então, eu acho que isso aí é questão de... você pegar e fazer. Eu acho tão fácil. Olha lá, a moto. Eu acho que nós temos é que trabalhar. Ter compromisso com a comunidade. E realmente abraçar, trabalhar. O prefeito tem que trabalhar. Acima de tudo, ser muito correto, ser muito justo. Você não pode ficar cheio de esquema. Você tem que trabalhar. O dinheiro do povo é do povo. Isso aqui você vai resolver, Baú? Não, isso aí é... Rapidão. Rapidão. Questão da iluminação do aeroporto. Parece que tem um projeto aprovado, que o aeroporto de São Félix, quando eu era prefeito, eu consegui um convênio, mas saiu já no mandato do meu sucessor, o asfaltamento. Como piloto, eu tenho avião, e eu defendo muita aviação. E é um absurdo o aeroporto. Nós precisamos de um aeroporto regional. Aeroporto de porte. Vamos supor que o avião noturno aqui der uma pane. Tem que ter um aeroporto para posar. Só tem em Palmas, né? Então, nós precisamos de um aeroporto de São Félix. É um ponto adequado. Nós precisamos da iluminação noturna. E esse projeto não foi completo na época. Ele foi pedido, mas não saiu. O governador Blairo prometeu o que ia fazer. Parece que agora já está. Esse dinheiro já está. A deputada Teté Bezerra falou que já está aprovado. Que seria a iluminação do aeroporto e fazer uma estação de passageiro. Nós aguardamos isso. Vamos lutar para ver como está esse dinheiro. Se está disponível para sair logo que assumirmos. O asfalto, isso aí nós vamos fazer. A nossa meta é fazer asfalto. Fazer asfalto. E ali tem muito asfalto para fazer em São Félix. Tem, tem muito asfalto. Eu fiz um compromisso lá que eu faço 200 mil metros de asfalto. Calistão, se eu não me engano, fez... Eu não me lembro se é 60 ou é cento e poucos mil metros de asfalto lá em Vila Rica. Foram... Ele falou para mim que chega a 40 e poucos quilômetros. Quantos dados de metro será isso aí? É mais de 100 mil metros. Mais de 100 mil. Vila Rica transformou. Calistão, aliás, foi uma pena, eu acho, ele não ter ido à reeleição. Acho que ele seria aí... Ele falou que era contra a reeleição, não foi, mas Vila Rica melhorou bastante com a gestão do... Foi um grande administrador. Um grande prefeito. Eu admiro o trabalho que ele fez. E o asfalto é qualidade de vida para a população, né? Qualidade de vida. Hoje é muito difícil. Quando eu fui prefeito, tentamos fazer asfalto. Fizemos um pouco de asfalto, Avenida Araguaia, aquelas coisas. Mas era tão complicado, você tinha que pôr fogo naquele caminhão, aquele negócio esquerdo. Hoje eu vejo fazer tão simples. Não tem mais tanta dificuldade. As coisas vão modernizando os materiais. Existe até, Baú, um compromisso do governo, que eu não me lembro agora muito bem, porque tem muita informação e a gente acaba se perdendo, mas o governo do estado tinha garantido, se eu não me engano, o material e a prefeitura entrava com o maquinário para fazer o asfalto. Você lembra de um negócio desse aí? Lembro, parece que o asfalto foi feito em São Fé. O prefeito fez dois bairros lá. Foi muito bom. E nós queremos dar prosseguimento e fazer em todos os bairros. Trabalhar, o asfalto tem que estar fazendo o tempo inteiro. Mesmo com recurso próprio, mas você tem que ter uma equipezinha sempre fazendo asfalto. É preciso. Vamos preparar então aí o negocinho do sorteio, que a gente está caminhando para o final aí já, né? Para poder fazer o sorteio. Baú diz que está com fome também, duas horas da tarde, hein, Baú? É fraco, né? Até que a fome até passa. Estou precisando emagrecer um pouco. O problema é que nós temos uma reunião às quatro horas da tarde com a associação lá no Poço da Mata. Isso que eu ia comentar com você agora. E de lá eu irei para os baianos, que amanhã nós temos uma festa lá, um almoço comemorando a vitória. Que bom. São dois assuntos que eu quero tocar para a gente encerrar com você. Primeiro, essa questão da Suyamissu, aparentemente o problema foi resolvido. Aparentemente, né? Porque tirou aquela tensão que estava, que ia vir, que ia tirar as famílias e tal. Mas hoje eu vi, parece que já entraram com um pedido, não sei bem se é na Corredorina, no Ministério Público, onde quer que é tanta coisa, que eles estão solicitando lá a área. E a outra questão, Baú, que eu queria que você comentasse, é a questão dos indígenas em São Félix. A gente percebeu lá, e nós já tivemos várias denúncias, os indígenas estão, assim, talvez um pouco perdidos da sua própria identidade. Muito envolvimento com a questão da bebida alcoólica, prostituição, inclusive denúncias de índios que estão aí vendendo filhos, crianças, enfim. Eu queria que você comentasse esses dois assuntos para a gente finalizar, a questão da Suyamissu e a questão aí do povo indígena, como é que a prefeitura pode ajudar a melhorar a situação do povo indígena, se pode fazer alguma coisa também. Ali os nossos irmãos Carajás, que convivem ali naquela comunidade há muitos anos, a gente nota que lá vai entrando um ciclo diferente. Eu ainda peguei aqueles líderes antigos, que tinham uma liderança muito forte junto aos índios. Parece que essas lideranças estão se rarafeitas, estão diferentes. Parece que essa juventude está se rebelando, não sei se é os meios de comunicação, ou o que é que é, está faltando alguma coisa. Estão rebeldes, bebida na aldeia, não vou dizer que os jovens bebem tanto, mas aqueles, os índios de meia-idade, estão se acabando na bebida. Está acontecendo muito caso de suicídio entre os jovens, que é um problema seríssimo. Ali tem a Funasa, tem tex, pessoas competentes, a Funai está lá presente. Outro dia até conversando com uma pessoa da Funai, eu falei, mas com esse problema do suicídio, não vem psicólogos, pessoas preparadas? Não, eles vêm, mas vão lá, ficam lá na aldeia durante o dia e a noite vêm. Eu acho que deveria essas pessoas morar dentro da aldeia, conviver com eles o dia a dia, sentir o que está acontecendo e identificar esse problema, principalmente do suicídio, que é uma tristeza isso, e resolver. Mas não adianta o funcionário vir de Brasília ou de onde quer que seja, vem, fica dois, três dias, vai lá e identifica.